O Shields pediu-se este sábado do malabarista assassinado um dia antes, com múltiplos disparos por um agente da polícia. Em Panguipui, no sul do país, houve lugar para luto e contestação. Centenas de pessoas protestaram contra a atividade policial e um edifício público foi incendiado. O incidente de sexta-feira ocorreu depois do artista de rua se ter recusado a cooperar com dois homens fardados que alegadamente lhe pediram um documento de identificação. Testemunhas filmaram o momento, mostrando o jovem de 27 anos a ser abordado pela dupla já de arma na mão, deixando-o estendido na rua minutos depois. Em pouco tempo, as imagens incendiaram as redes sociais e geraram uma onda de protestos na cidade. A família da vítima confirmou, entretanto, à imprensa local que esta não era a primeira vez que a tragédia batia à porta. O homem assassinado era tio de um menor de 16 anos, também ele vítima fatal de uma ação da polícia em outubro do ano passado.